Olá galera, tudo bem? Aqui é Carlos da Maceda e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para enviar os meus desenhos pelo correio quando recebo encomendas e vou mostrar também as opções que o correio disponibiliza aí para você, tá? Então eu vou começar mostrando como é que você utiliza os métodos do próprio correio, as embalagens oficiais e depois eu vou mostrar como eu faço as minhas próprias embalagens. Mas antes de entrar no conteúdo propriamente dito, se você ainda não é assinante aqui do nosso canal, caiu aqui de paraquedas, então se torne assinante aí, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que nós mostramos aqui e se você já é assinante do nosso canal, não esquece de dar aquele seu like aí, compartilhar com seus amigos, eu tenho certeza que essa informação, todos aqueles que fazem desenhos aí e querem mandar para todo lugar do Brasil gostaria de saber dessas informações, tá? Então eu vou começar compartilhando minha tela mostrando o que é que o correio tem para você como opção para você ver preço, saber os valores. Quando você acessa o site do correios, correios.com.br, você tem acesso a essa tela e nela você pode visualizar aqui, ó, preços e prazos. Então essa aqui é a aba onde você vai ver a questão de preços para poder você passar para o seu cliente. Nesse vídeo aqui que você pode até ver no card, eu falo sobre questão de precificação, eu digo que uma das formas que você tem para precificar é exatamente calcular o valor do frete, aí você pede o CEP da pessoa, então eu vou deixar aqui no card para que você possa, dessa forma, ver esse vídeo também, tá? Mas vamos aqui dando seguimento. Vamos escolher aqui o serviço que a gente vai fazer. Aqui você vai encontrar as seguintes opções, calculador de preços e prazos nacionais, internacionais e outros aqui. Basta você pegar o primeiro aqui. Você vem para essa página. Nessa página você vai digitar o CEP, tá? Vou digitar aqui o CEP, o meu CEP aqui da minha cidade. E vai digitar o CEP de destino. Vou digitar aqui qualquer um CEP, tá? E no tipo de serviço, né, que serviço, tipo de serviço, você vai escolher PAC, né? Poderia ser CEDEX também, você pode, querendo, oferecer aí para o seu cliente as duas formas de envios, né? E deixa ele escolher, certo? Dependendo da cidade, a diferença entre o PAC e o CEDEX pode ser muito pouca. Tá, aí PAC, né? Mas aqui, ó, comparar com todo o serviço de encomendas disponível. Vamos comparar aqui o PAC e deixar marcado para ele já me dar o preço se for CEDEX, se for qualquer outra coisa. Aqui já tem os formatos de embalagens que o correio aceita. Pode ser caixa e pode ser um cilindro. Quando você escolhe caixa ou cilindro, você pode fazer a sua própria caixa. Daqui a pouco, continuo assistindo o vídeo, eu vou mostrar como eu fiz uma caixa para mandar um desenho do tamanho A1. E serve também para o desenho do tamanho A2. Eu vou mostrar as dimensões da caixa. E também sobre a questão do cilindro, eu vou mostrar agora. Então, como é que você mandaria se fosse por isso aqui, por cilindro? Você pode comprar um tubo desses para desenho técnico. Esse tubo para desenho técnico já vem preparado aqui, pronto para você dobrar, você enrola o seu desenho e coloca aqui dentro, tá? Desse tubo, ou você pode comprar esse mais baratinho, que é esse aqui, os de papelão, tem vários formatos, vários tamanhos. Você escolhe um que seja 70 centímetros, tá? Não pode ser maior do que 70 centímetros, se possível até menor. Mas, como a folha A1, ela tem 60 de largura, então também não pode ser menor que 60. Então, tem que ser entre 65, 66 e que seja um pouquinho menor que 70 centímetros. Daqui a pouco, continuo assistindo aí que eu vou mostrar porque que não pode ser maior do que 70 centímetros, tá? Então, você tem essas opções, certo? E uma outra opção que você tem é comprar um pedaço de cano de PVC, desses canos aí que você utiliza aí para fazer irrigação, principalmente para fazer esgoto, né? Que é um pouco mais largo, acho que de 100 milímetros. Acho que de 100 milímetros ou 150 milímetros é suficiente, que vai dar mais ou menos aí 10 centímetros a 15 centímetros. Eu dou preferência para, pelo menos, uns 15 centímetros para que você não tenha que enrolar muito aí o seu desenho para não danificar, tá? Então, essas são as opções que você tem para utilizar o cilindro, tá? Existem as embalagens do próprio correio, eu nunca utilizo. Eu prefiro fazer a minha própria caixa. Então, eu não vou... vamos separar aqui, vou botar outra embalagem, não a do correio. E vamos às dimensões. Se eu for enviar, por exemplo, um desenho no tamanho A3 ou no tamanho A4, eu posso fazer uma pasta de papelão. Eu vou colocar um vídeo, continua assistindo que eu vou mostrar para vocês como fazer essa pasta de papelão. Eu vou mostrar duas opções aí para você fazer. E aí, você só coloca as dimensões dessa caixa aqui. Então, mais ou menos, você pegou ali, dobrou, fez a caixa de papelão, vai ter o quê? Em torno de uns 3 a 4 centímetros. Só que assim, trabalhe sempre com um pouquinho mais, que fique mais caro aqui na hora de fazer o cálculo. Por quê? Porque quando você for no correio e for mais barato, você vai ganhar. Se você botar um valor muito, muito próximo aqui e se for um pouquinho mais caro na hora de chegar no correio, você vai perder dinheiro. Então, vamos colocar aqui 5 centímetros de altura. Aqui eu estou fazendo um cálculo para um desenho A3 ou um desenho A4. Então, vamos colocar aqui de largura. Vamos colocar aqui o desenho A3, ele tem 30 por 40. Então, vamos colocar 35 de largura e vamos botar 45 de comprimento. E o peso, a gente vai colocar 1 quilo. Claro que vai ser bem menos do que isso, mas 1 quilo é a menor opção, certo? Então, vai ser 1 quilo é a menor opção. Mão própria, aviso de recebimento, declaração de valor, isso não precisa, tá? Não precisa fazer, tá? E aí, é só você calcular. Veja que para aquele endereço que eu fiz, deu já o valor de 27,70 por CEDEX e 24,30 por PAC, tá? Tá vendo? Já me dá os dois valores. Ah, eu já pego esse valor agora e anexo ao valor que eu ia cobrar. Por exemplo, se eu ia cobrar 200 reais no desenho, agora eu vou acrescentar aí os 27,70 ou aumento mais 30 reais e boto o frete por minha conta. Aqui, como o preço está muito parecido, eu posso mandar para o CEDEX mesmo, porque a diferença é muito pouca. Só quando a diferença for muito grande, você escolhe mandar PAC, pelo PAC, tá? Então, eu já digo para o cliente, olha, então o desenho vai custar 230 reais. Pronto, o frete por minha conta. Se ele disser, ah, não dá para fazer um desconto não, eu falei, olha, dá para arredondar para 200, mas você paga o frete. E ele vai optar por frete grátis e vai pagar o valor que você quer, tá? Vamos agora mudar o desenho para um desenho A2 ou um desenho A1. Então, vamos fazer a embalagem do A1, que seria a embalagem mais cara. A altura, vamos colocar em torno de 15 centímetros aqui, ó, 15 centímetros. Então, imagina uma caixa, aqui essa caixa, onde essa altura aqui, ó, onde o Azinho aqui, seja de 15 centímetros. A largura, a largura seria a mesma, 15 centímetros, porque essa largura, isso aqui vai ficar um quadradinho, ó, 15 centímetros. Agora, o comprimento, isso aqui, ó, vamos calcular um comprimento para um desenho A1. Como eu dobrei e ficou 60 centímetros, vamos colocar aqui, ó, 70 centímetros, ó, certo? Vamos calcular agora, ó, veja que também não deu quase diferença nenhuma eu trocando a caixa, tá vendo? Ficou a mesma coisa do desenho para esse CEP, claro, né? Dependendo do CEP que você vai mandar. Agora, vamos mudar aqui, ó, só para você ter uma ideia, esse 70, vou mudar aqui para 80. Vamos botar 75, só aumentar só mais 5, ó. Aqui, veja a informação, aqui embaixo, ó. Manuseio especial para o formato ou dimensões encomenda esférica ou silica ou com uma dimensão superior a 70 centímetros. Tá vendo, ó, tem um acréscimo de 20 reais. Você viu aqui, ó, aqui antes, ó, era 27. Agora, com esse aumento de apenas 5 centímetros, fez com que aumentasse mais 20 reais. Tá vendo? Por que não pode passar de 70? Então, se eu colocar 70 centímetros e calcular, é 27. Se eu botar 75, aumenta 20 reais. O preço desta pesquisa é meramente informativo, devendo ser confirmado no ato da postagem. Mas pode ter certeza que isso aqui está certo, tá? Então, cuide para fazer a caixa dentro das dimensões do correio. Tá beleza? Então, são essas as regras do correio. Agora, eu vou mostrar para vocês o vídeo mostrando como foi que eu fiz duas embalagens diferentes para mandar no formato A3 e dá para mandar também o A4. E outro vídeo que eu fiz mostrando como eu fiz uma caixa usando papelão, caixa de papelão, montei e fiz toda a estrutura para mandar ela pelo correio de forma que não estrague, né? Não estrague o seu desenho durante a viagem. Você tem que ter muito cuidado na hora de fazer a sua embalagem para ela ficar, ela aguentar realmente peso. que alguém possa botar ela no meio de outras caixas lá e não danifique, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz esse vídeo. Bom, aqui nesse vídeo você está vendo aí, eu peguei uma caixa comum, só vou medir para ver se cabe o desenho, né? Porque o papelão tem que ser pelo menos um pouquinho maior do que o desenho. Ele tem que encaixar aqui, ó, quando você dobrar, ó. Então, é só abrir a caixa, vou cortar essa parte de cá. Vou utilizar ela como proteção aqui, ó, tá vendo? Só vou dobrar, fazer tipo um envelope dobrando e deixar o meu desenho bem protegidinho dentro. Eu virei só porque é o seguinte, não pode no correio ter o nome, esses nomes aparecendo. Então, eu vou dobrar aqui, ó, para aparecer. Olha, vou aqui passar a fita durex. Não precisa ficar muito bonito não, mas vai ficar bem seguro, ó. Passa aqui a fita durex. Veja aí como é que ficou. Aqui, outra forma, peguei outra caixa, simplesmente vou abrir. Essa é um pouquinho maior, então eu vou fazer uma dobra aqui, uma outra dobra aqui, deixar o papel dentro. Novamente tirar essa banda, colocar aqui, deixa eu cortar do mesmo tamanho. O vídeo está bem acelerado, porque não preciso mostrar isso aqui, o passo a passo, exatamente devagarão, que você já entendeu. Tá, vou dobrar aqui, ó. É simplesmente, estou fazendo uma caixa bem estreitinha, porque quanto mais estreita ela for, mais barato fica o frete, tá? E quanto mais leve for também. Ó, coloco ela aqui, dobro. Vou colocar, lembrando de colocar sempre os nomes para dentro, tá? E deixar o lado de fora sem. Pronto. Agora é só colocar uma fita, colocar o papel com o endereço. E já pode mandar. Tá, aqui eu estou colando o papel com o endereço, você cola de um lado e do outro você cola o remetente. De um lado você cola o remetente e do outro você cola o destinatário. Pronto. É simples assim, é só levar para o correio. Isso para A3 e também para o A4. Vamos agora para o A1. Então no A1 eu dobro, faço um canudo, ó. Eu vou proteger aqui com essas duas folhas para passar uma fita, para não passar a fita diretamente em cima do meu desenho, para não estragar quando ele for arrancar essa fita aqui, tá? Pronto. Fiz um canudo, vou pegar uma caixa e vou abrir ela e vou recortar ela todinha para fazer uma outra caixa com ela. Então você pode usar uma caixa de papelão grosso, como você pode usar qualquer outro tipo de papelão que você tiver aí. O conceito é fazer uma embalagem, uma caixa menor que caiba. Veja que essa caixa aqui, eu vou deixar aqui 15 centímetros, como eu já expliquei lá no início, 15 porque todas as laterais vão ficar de 15 de largura e vai ficar com 70 de comprimento. Esse papelão aqui é um pouco menor, ele não tem 70 centímetros. Eu vou fazer uma gambiarra aqui para deixar ele com 70 centímetros. continue assistindo aí que você vai entender. Aqui cortar todas as peças. Ah, um detalhe, eu vou juntar mais de um papelão para fazer cada lateral. Por quê? Porque um só fica muito frágil a caixa. Então eu vou colar um no outro. Você vai ver aqui agora no decorrer do vídeo. Eu vou colar um no outro, eu vou fazer na verdade uma caixa com parede dupla. Então são dois papelão para cada lado, certo? Espera aí que você vai já entender. Deixa eu terminar de cortar. Então eu vou juntar aqui, eu vou juntar duas pedaços de papelão, duas peças. Então a minha caixa vai ficar bem reforçada. Deixa eu agora, aquilo que eu te falei, eu vou emendar essa parte aqui. Vou emendar, fazer uma emenda aqui, porque tem que ficar 70 centímetros, senão não vai caber o meu desenho dentro. Eu vou fazer um enxerto. Mas se você conseguir já um papelão de 70 centímetros, não precisa dessa gambiarra que eu estou fazendo aqui não, tá? Eu só estou deixando esse pedaço de papelão no tamanho de 70 centímetros. Vai ficar 70 centímetros por 15. Todas as peças vão ter 70 por 15. Então eu vou recortar aqui, veja que agora sim, tá 70 por 15. E eu vou fazer quatro peças dessas iguais. Vou fazer quatro e depois eu vou juntar essas quatro peças para criar uma caixa. Agora fazendo a segunda peça. Pronto, exatamente igual, é só medir uma pela outra. Pronto, já tem duas. Vamos para a terceira. Pronto, aí estão as quatro peças juntas, né? Agora eu estou emendando as quatro peças para fazer a caixa. Ok, veja como fica. Vamos fechar aqui esse último lado. Pronto, vai ficar assim, ó. Está toda feinha, mas depois a gente vai fazer o acabamento, tá? Agora nós vamos criar a tampa, né? Então eu vou pegar aqui outro papelão e vamos cortar a tampa. Ela vai ter 15 centímetros quadrados. 15 centímetros para cada um dos quatro lados. Então são duas peças dessas aqui que eu vou cortar. Duas iguais, ó. É uma para um lado, uma para a parte de baixo e outra para a parte de cima. Cola com fita também. Pronto, é só colar aqui na boca, ó. E aí vamos fechar direitinho essa parte aqui. Está aí. Está meio feia ainda, como eu já falei, mas calma que vai ter o acabamento para ela ficar bem bonitinha. Vamos proteger bem, forçar bem aqui com fita. Lembrando que cada parte dessas são dois papelão para ficar bem resistente. Eu pego sacolinhas de supermercado para jogar dentro, para evitar que o desenho fique se batendo, certo? O desenho não vai ficar se batendo. Aí eu uso sacolinhas de supermercado porque é fácil de ter aqui. Fechou? Pronto, o desenho já está aí, ó, bem protegido. E agora eu vou com papel ofício, papel sulfite agora, fazer o acabamento. Mas você pode usar aí papel de presente, você pode usar papel de enrolar pão, o papel que você tiver aí. Eu vou usar papel sulfite porque tenho bastante aqui em casa, é o que está mais na mão. O mais importante é você dar uma disfarçada aí, deixar um pouquinho mais bonitinho aí sua caixa. Quase lá, vamos fazer isso aqui. Pronto, beleza? Aí está a nossa caixa pronta para ir para o correio. Agora é só colocar o remetente de um lado e colocar o destinatário do outro, levar para o correio e pronto. Aí depois que você levar no correio, você vai receber um comprovante provando que você postou o desenho. E nesse comprovante vai ter um número, esse número é o número de rastreamento. Aí você pega esse número e pode enviar para o seu cliente, para que ele também possa acompanhar como é que está o andamento da chegada do trabalho dele. E dessa forma também você sabe se o cliente recebeu ou não. É só você entrar depois no site do correio. Com esse número você pode vir, escrever aqui ó. Rastrear, rastreamento correios, aí você vai chegar nessa página aqui ó, de correios, é só digitar o número, né? Você vai digitar aqui o número em buscar e o site vai dizer para você como se encontra a mercadoria que você mandou. Se está entregue, se não está entregue, se está em viagem, em que cidade está. Então, aqui nesse site. Tá bom? Beleza? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Eu sou o Carlos Damasceno, esse é o nosso canal. Valeu? Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, até mais! Tchau, tchau!